Se você conhece o Pânico na rádio, a gente é o Lorde Vinheteiro. Sim. E tem um vídeo aí. O cara que mais xinga os funk, o funk nacional. Se estiver no esquema, é o da privada? É. Totalmente ridículo. Vamos passar, só pra ele xingar o Vinheteiro. Tá cheio de funk aqui dentro. Cheio de funk. E olha o que eu vou fazer com a música brasileira. O que você tem a comentar sobre esse cidadão, esse cidadão aí, que é invejoso, né? A gente conhece ele, ele é muito invejoso. Ele é um cara que tem muita inveja. A picanha dele tá melhor que a minha. É um cara infeliz, frustrado, porque ele também é músico, não conseguiu dar certo na música. O que você tem a dizer sobre esse vídeo? Quando eu vi esse vídeo aí, eu tive alguns pensamentos ali que eu já queria na hora. Muitos sentimentos. É, só que aí eu falei, não, mas desse jeito eu não vou também me igualar lá também, né, mano? Tá ligado? Porque não dá pra me pegar uma privada, falar que essa aqui é música clássica e jogar. Porque aí eu vou estar desrespeitando tudo, uma legião, músicos, parentes de músicos, até que não estão mais entre a gente. Eu falo, mas como assim eu vou estar comprando briga com o movimento todo, né? Tipo assim, ele não conseguiu nem comprar briga com o funk, porque ninguém do funk liga pra ele. Ninguém responde ele, é bem difícil, né? Mas tipo assim, eu fui pesquisar sobre ele. Eu sei que ele tem um canal no YouTube, é um canal até que tem bastante views. Fiquei até impressionado, né? Caramba, o cara é forte. Eu sei que ele é um bom músico, eu sei que ele é um cara que tem um conhecimento musical muito grande, da música erudita. É, isso aí, música clássica, é. Eu só tenho que respeitar, né, mano? Tipo, eu acho que... Você foi muito mais classudo do que ele, porque se ele... É se pôr no lugar do outro. Ele não é... É, eu vi a inteira. Eu acho que assim, ele tem que argumentar, mano. Tipo assim, musicalmente, o funk tem muito pra crescer ainda, a gente sabe disso. Sim, total. A gente sabe que... Só que o que ele tem que entender é que o ouvido das pessoas que ouvem funk ainda não tá preparado pra melodia que ele faz no violino ou no bagulho. Se você pegar a melodia dele e jogar no funk, ninguém vai ouvir o funk. O funk, ele também tem um lado comercial, ele também tem um lado vendável, tá ligado? Coisa que ele não faz com a música dele. Total. Entendeu? Que a gente faz com a nossa, tá ligado? Tipo assim, nada contra também, porque o canal dele é bom, porque ele tem um emprego bom e pra ele é normal falar de funk. Ele diz! Não fugiu do assunto. Ele diz, menino. Eu falo que ele tem um emprego bom porque ele trabalha com seu pai, porque também acho que o que ele faz também é totalmente irrelevante, igual o... Igual o... O... Tem aquele cara lá, o Regis. Regis, Tadeu, um dos caras que mais odeiam funk, né? É, mas assim, é uns baratos tão... Mais ou menor. Então, mas... Nesse assunto, nesse assunto. Então, nesse assunto. Peraí, deixa eu ficar. Peraí, calma aí, vamos lá. Tá. O pensamento dele, assim, pensa, nós que temos contato com quem é mais... São mais novos, vai no goleiro. Mas eu respeito ele, já deixando muito claro. É, a gente consegue entender o funk, gostar do funk, eu gosto pra caramba, pô. Mas assim, vamos lá. Você pega, é... Vou dar um exemplo. Por exemplo, porque polícia, policial tem que ter 10 policiais... Se 10 policiais... Se um policial faz cagada, 10... Não adianta 10 fazer bom, que ninguém vai olhar. Vai ficar do lado ruim. E assim, se vamos lá. O funk, poucas pessoas, assim, meio que pensam igual você, que tem uma letrinha e tal. Na época que você falou o menor do chapa, essa galera, meu, era um funk que, tipo... Na vivência deles, era o quê? Contra a polícia, porque era vencido os caras, apologia à droga, a mina novinha vai no chão, rebeta a bunda no chão. Eu praticamente adoro, mas tem gente que critica pra caramba isso aí. Então eles falam que essa letra não seria, é... Aceita? Não sei se aceita. Eles que, no caso... É vieteiro. Vieteiro, o Regis, por exemplo. Qualquer é o Regis, assim, mas qualquer pessoa, assim, tipo, meio elitizada, desenha assim, tipo, ah, é uma música boa pra dançar. Funk é pra dançar, funk é a batida. Poucas pessoas que se importam com a letra, e não é todos os MCs que tem uma letra legal, assim, que tem uma mensagem legal esse funk. Eu já fiz muita música... Uma merda. Você não acha que... Eu fiz várias músicas ruins também, já fiz várias músicas pra falar besteira, não me arrependo, foi um processo, entendeu? Eu precisei fazer essas músicas pra entender que, talvez, algumas não eram tão legais, tão legais, que, sabe? Que não passava mesmo, que era contrário àquilo que hoje eu penso, entendeu? Esses caras ficam putos, por quê, mano? Porque não são eles que estão... Na vivência dos caras. Que eles não... E outra, e não chegam na massa, tá ligado? Não, e assim, aí eu fico chateado por não tentar também entender... É simplesmente falar que é uma merda porque ele não gosta da sonoridade. Que nem quando um funkeiro erra, é totalmente diferente de quando um policial erra. O erro de um policial é totalmente... Total, né? Tudo bem que, na questão da formalidade, o que incentiva a molecada também, hoje em dia, um funkeiro incentiva... Influência, né? É muito mais do que o policial, mas a merda que o policial faz, muitas vezes, reflete muito mais do que a merda que o funkeiro faz. Assim como qualquer um pode fazer merda, qualquer profissão pode fazer merda. Só que se o cara não tá contente com a letra, ele faz uma música e ganha a população jovem, mano. Entendeu? A população jovem. A gente tem... Quantos jovens hoje tem no Brasil? Sei lá. De 12 a 20, sei lá. É milhões, é mais. De 15 a 29? Acho que até mais, né? Não, mas o que eu digo é que você pega lá o Biel, o Nego do Borel, essa galera não queima muito o movimento. Mano, tipo, hoje eu conheci o mesmo do Seu Trampo, depois que o menino mostrou, eu falei, caralho... Muito diferente, assim, do... É que assim, eu acho que pra um cara como ele, que tem um conhecimento musical tão grande, mano, que tem um bom emprego, como eu falei pra você, que tem um canal que deve render uma folha legal pra ele, ele se incomodar com o funk, que é algo que ele fala que é tão ruim... Ele só faz pra render. É, pra render. Ele faz pra ele. Essa é a dúvida que eu tenho. Porque o Regis Tadeu, desde quando eu me conheço, ele sempre critica o funk, odiava o Restart, tudo que tá... Quebrava o CD. Tudo que tá em evidência, ele vai contra, é o show. É, pra surfar no hype. Exato, exato. É, pra cavar a pauta. Só pra... É, pra viralizar. E a maioria do pessoal que fala chega no baile, nas baladas... Não, ele nunca vai ver ele no baile. É um vieteiro no baile, eu acho que não. Imagina, eu tô lá cantando, tá o vieteiro no meio da... É, tô um pau. Um copo de cerveja lá na mão, né? Não dá. Eu, eu... Mas bonitinho, olha lá. Ah, esse aí também fala pra caramba. Faz até uma... Quando a gente vai lá no programa dele, ele fala uns bagulhos meio delicados também, mas eu acho que é o seguinte... Você foi no programa dele? No programa dele, não. No Raul Gil, que ele trabalha lá. Inclusive, pô, sou grato pra caramba todas as vezes que eles deram oportunidade pra gente, sim, como vocês estão dando pra gente aqui. Correio. Mas, mano, eu acho que é muito disso aí, que o cara não se... É pra render, mano. Mas, de verdade, mano, eu não acho legal. Eu não acho moralmente legal. Eu não acho totalmente fora de ética. Entendeu? Eu não... Eu falo pra você, a gente do movimento... Falo com toda certeza, nós do movimento funk, que temos um papel social muito melhor do que o do vieteiro, mano. Sim, sim. É isso mesmo, sim. O vieteiro não contribui com merda nenhuma. É inveja. Agora, você tava falando das suas músicas antigas. Eu fico surpreso também, porque ele foi com o Bruno Ramos lá, na bagulha lá de... Aquele barato do YouTube lá, que senta na cadeira lá. E ele tava sentado na cadeira, e alguém tinha que convencer ele de que o funk não era ruim. Vocês já viram? Aí o amigo meu foi lá, o Bruno Ramos, e ele saiu de lá. Pô, você conseguiu me convencer e tal. Aí depois o cara pega a privada. Tá rendendo o bloco. É, tem o do Quebrando Tabu. Foi no Quebrando Tabu que ele fez? Foi, é. Esse aí foi mesmo. É esse aí que depois ele toca a flautinha? É. Pô, é bom aquele vídeo. Que ele toca a titanique. É, tem algumas coisas assim que fica até meio chato falar, porque... Não, pode falar, irmão. Não, como é? É dele que é o clique, irmão. Não vai na dele, não, veja. Ô, Menor, você tava falando das suas músicas antigas, né? E como é que foi o teu ponto de virada? Pô, eu ouvi uma que já tá na minha playlist, mano, de corrida. Curti muito o Quebrando. O Quebrando. E inclusive é com o Quebrando. É com o Quebrando. Que, pô, infelizmente foi essa... Que continua até hoje, né? Que fim levou essa história? Tá rolando ainda? Eu não sei. Tá ainda. E agora, sei lá, a doutora continua a carreira, não entendi direito isso aí. Do quê? De música, ela não virou MC também. Mas foi uma perda que todo mundo ficou muito abalado, né? Sim, lógico, com certeza. Ficou muito abalado. O Kevin era um... Eu acho que também... Esses caras que ficam falando mal do funk sem... Sem, no mínimo... Eu acho que um cara como o Vinho Eteiro, por exemplo, ele teria muito a agregar pro funk. Muito. Com a experiência dele, cara. Né? Se ele pegasse... Lógico que ele não vai fazer isso. E se ele for também, ninguém mais vai assistir. Que ninguém mais gosta dele. Mas ignora ele. Mas se ele quisesse fazer alguma coisa, ele poderia ajudar muito a gente musicalmente. Sei lá, nos próprios vídeos dele no YouTube, ele tem bastante acesso. Tem um... Apesar que se ele começar a falar de funk no canal dele, o canal dele despenca, né? Despenca. O pessoal que tá ali não gosta de funk. Mas eu acho que ele teria muito pra contribuir, assim como eu acho que tem outras pessoas que poderiam contribuir muito. Só que o fato desses caras falarem mal, não só eles. Eu acho que não no individual. Ah, não é isso. Mas esses caras que se juntam pra condenar o funk, eles acabam contribuindo com os ataques, por exemplo, que nosso amigo MC Kevin sofreu quando partiu dessa. Por quê? O cara era esse cara aqui no meio. Ninguém conhecia um moleque. Estereótipo. Ninguém sabe as histórias. O moleque era um... Mano, o bagulho realmente mexeu com a rapaziada e foi um baco muito forte. Porque o moleque era querido por todos. Era um moleque novo que realmente tava ali com os hormônios a flor da pele, entendeu? Tava vivendo uma vida diferente, tá ligado? Eu conheci ele antes do sucesso, morava numa casa. Tipo, acho que eles são um, dois, três, quatro... Acho que eles eram cinco irmãos, se eu não me engano. Cinco dormiam no mesmo quarto, sabe? Alguns até no mesmo colchão. Eles não tinham geladeira. Você tá entendendo? Então, do nada, alguns anos depois, o moleque tá... Ele fala até na música, passou dez anos e vinte de navão. Pouco tempo depois, o moleque tá morando num condomínio fechado no Aruã. Tipo, do lado tem médico morando, tem engenheiro morando, tem... Aí o cara conquistou com o funk. Então, é normal. É o que a gente tava falando, por exemplo, de um líder nacional. Não tô falando do que tá agora nem do que tava no passado. Qualquer líder nacional que de repente chega. Isso quem falou pra mim foi um grande amigo meu, o André, tá ligado? Ele falou assim pra mim, Menor, teve algum momento na sua carreira que você se perdeu? Aí eu falei assim, lógico que teve. Teve alguns momentos que eu me perdi. Inclusive financeiramente, que eu relatei antes, né? Gastei de maneira errada. Me perdi, mano. Me perdi mesmo. Então você imagina um chefe da nação. Você acha que em algum momento um chefe de estado não pode se perder? Tá ligado? Então um moleque que... Se um chefe de estado às vezes se perde, um moleque de vinte anos que tá começando a ganhar dinheiro e tá começando a ser o centro das atenções, não vai se perder? É muita cobrança em cima, tá ligado? É muita cobrança em cima do funk, em cima da rapaziada. Ninguém ensinou a gente a ser funkeiro, tá ligado? Ninguém quis ensinar a gente a fazer música. Ninguém colocou a gente nos teatros. Ninguém incentivou a gente em nada. E hoje que a gente tá crescendo, é fácil você falar mal do funk pra você ter pauta, pra você trazer pessoas ali. Tipo assim, eu entendo a estratégia dele. É falar mal do funk e reunir pessoas que não gostam de funk ali no bagulho dele. Mas pra mim, todas as pessoas que não gostam de funk, eu respeito. Algumas que não gostam, eu respeito. Mas eu respeito quando o cara fala, mas eu não gosto de funk. Porque eu não gosto mesmo, tal. Ou quando o cara argumenta do jeito dele, ah, eu não gosto de funk, eu quero falar muita merda. Pô, da hora, mano. Tá ligado? Agora você não pode pegar e achar que todos os funk falam merda. Ou que todo o funk faz merda. Ou que... Não, mano. O bagulho já foi. Não existe mais isso. Hoje em dia, ainda mais num momento desse, como a gente tá vivendo aí, nessa pandemia aí. Quantas pessoas que eram exemplos de etiqueta que fez um rapaz de merda. Quantas pessoas que, pra população, era, pô, exemplo de... Bom moço. E fez festa na pandemia. De comer. Tá ligado? E transmitiu doença pros outros, tá ligado? Então, eu também, assim, eu não sou exemplo nenhum. Acho que... Acho que pra gente falar, mano, a gente tem que ter só um pouco de humildade pra gente falar, pra gente conversar, tá ligado? Se a gente... Só... Se a gente ser... Em cada diálogo ali, a gente saber se adaptar à pessoa que tá do outro lado, a conversa já flui, né? Eu não tenho que gostar do que o vinteiro, nem o que o Red, nem de qualquer pessoa faz. Eu só tenho que respeitar eles.